Acesse o nosso site www.opusdei.pt www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Música 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 Amém. 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 A terceira vez, a blanche biche é prisa, mandando o desbrouilleur, qu'il desbrouille a biche. Celui que a desbrouille, diz, eu não sei o que dizer. A terceira vez, a biche de vergonha, diz, eu não sei o que dizer. Voila, todos ici, o Mr. Marguerite. A terceira vez, a biche de vergonha, diz, eu não sei o que dizer. A terceira vez, a biche de vergonha, diz, eu não sei o que dizer. A terceira vez, a biche de vergonha, diz, eu não sei o que dizer. A terceira vez, a biche de vergonha, diz, eu não sei o que dizer. A terceira vez, a biche de vergonha, diz, eu não sei o que dizer. A terceira vez, a biche de vergonha, diz, eu não sei o que dizer. A terceira vez, a biche de vergonha, diz, eu não sei o que dizer. A terceira vez, a biche de vergonha, diz, eu não sei o que dizer. A terceira vez, a biche de vergonha, diz, eu não sei o que dizer. A terceira vez, a biche de vergonha, diz, eu não sei o que dizer. Se não é um problema, se eu vosso se aumentou, se eu vosso se aumentou, se eu vosso se aumentou. Obrigada. 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 Aplausos 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 Amém. 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 Amém.